O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Márcio Caldas. O curso é sobre planejamento estratégico no direito. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Essa é a nossa terceira aula de um assunto novo. Um assunto que vem tomando corpo no mercado, no cenário dos profissionais de direito. Planejamento estratégico é uma disciplina inerente à gestão jurídica. Gestão jurídica busca auxiliar o profissional do direito nas múltiplas atividades que ele desempenha de uma maneira mais profissional, de uma maneira mais técnica. Na gestão jurídica, passamos por marketing jurídico, por planejamento e desenvolvimento de estratégias, até o estudo de outros elementos inerentes à operação do negócio, como análise financeira, contabilidade. Na nossa primeira aula, introduzimos o assunto e avaliamos o core business, o negócio específico do profissional. E na nossa segunda aula, avaliamos a matriz SWOT, que delineou com muita clareza forças e fraquezas do ambiente interno de cada profissional e do ambiente externo ao qual esse profissional se projeta. Então, avaliamos pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças, o que foi decisivo para conseguirmos imaginar a estratégia que iríamos implementar. Hoje, o nosso foco é o cliente, hoje, a proposta é entendermos quem é esse cliente, o que ele espera de nós e o que nós, a partir dessa contraposição de ideias e interesses, podemos oferecer a esse cliente. Mas esse cliente vai ser visto sobre duas perspectivas, sobre a perspectiva do advogado e sobre a perspectiva também do poder judiciário. Se, de um lado, nós analisamos na nossa primeira aula, o poder judiciário, enquanto representação de poder, enquanto representação da sociedade, nós também verificamos que, no conflito específico, no conflito que ele vai dirimir entre autor e réu, ele presta um serviço àquelas partes, um serviço para dirimir aquele conflito. E, nesse sentido, aquela população, aquelas partes envolvidas são, sim, o cliente desse poder. Vamos agora, então, começar a entender esse cliente. Primeiro, preciso entender quem são os meus clientes, onde esses meus clientes estão e o que eles querem. Para isso, eu preciso imaginar, inicialmente, colocar esse meu cliente no centro do universo. Eu preciso compreendê-lo para, a partir da compreensão desses três valores, começar a esculpir o meu negócio. Ajustar o meu negócio a esse cliente. Quem são os meus clientes? Pergunta fundamental. Se eu atuo numa advocacia consultiva para empresas, preciso entender se eu tenho capacidade gerencial, por exemplo, para prestar um atendimento a uma pessoa física. São linguagens diferentes, são perspectivas diferentes, são abordagens completamente diferentes. Se eu imaginar o poder judiciário, quem são os seus clientes? Eu posso trabalhar com a mesma valoração, enquanto demandantes, enquanto demandados, clientes do sertão, clientes de áreas pobres, com níveis de escolaridade mais baixas, com juizados em grandes centros empresariais, grandes centros urbanos, com alto nível de escolaridade? Eu posso trabalhar com a mesma linguagem? O magistrado, o serventuário que vai atender aquela pessoa, ele não deve ajustar o seu procedimento? Não deve ajustar a sua linguagem? Então, saber quem são os meus clientes é muito importante e está intimamente ligada a essa minha segunda pergunta. O que, onde estão esses clientes? Pelo mapeamento de onde encontro esses meus clientes, como no exemplo que nós demos, é possível eu começar a entender quem eles, de fato, são. Se eu contrastar tribunais em grandes centros urbanos, com áreas de periferia, eu consigo inicialmente entender quem são esses clientes. Mas eu tenho que ter cuidado para não agir de forma preconceituosa. Eu tenho que tomar cuidado para aquilo me traçar um primeiro nível de avaliação. Sem que, com isso, eu menospreze valores locais. Por isso é que é importante entender quem são e onde estão em uma avaliação bastante específica, bastante objetiva. E, então, eu preciso saber o que, de fato, querem. O que esse cliente quer? Esse cliente quer apenas um profissional técnico? Um profissional que redija a petição? Esse cliente está preocupado em fazer um acordo, em ganhar a causa, em perder a causa? Quais são os valores que movem esse cliente? Quais são os valores que criaram a expectativa nesse cliente? Por que ele vai ao escritório de advocacia? E por que ele pretende demandar junto ao judiciário? Nem sempre o que esse cliente quer é o êxito. Muitas vezes ele está buscando segurança. Ele está buscando em você não a certeza de ganhar a causa, mas a certeza de ter a melhor pessoa, o profissional mais técnico para vencer a demanda. E, muitas vezes, ele não está buscando o profissional mais técnico, o melhor dos profissionais sobre o aspecto técnico. Ele está buscando um ser humano. Ele está buscando um profissional que o ouça, um profissional que compartilhe, muitas vezes, a dor daquela demanda, um profissional que ouça suas dificuldades e suas perspectivas para o futuro. E se, muitas vezes, esse cliente busca apenas uma maior chance de êxito, ele, no fundo, sabe que uma ação judicial pode ser julgada a seu favor ou contra os seus interesses. Nesse sentido, esses aspectos, esses valores que margeiam a vontade de ganhar a causa, margeiam o direito pleiteado, são ainda mais importantes, ainda mais relevantes quando estamos tratando especificamente do poder judiciário. O que, muitas vezes, a parte quer é ser ouvida. É ter um magistrado que, independentemente do resultado, lhe ouviu, deu atenção à sua demanda, não cortou um depoimento pela metade, ouviu aquilo que estava, muitas vezes, aprisionado naquela pessoa e precisando ser levada a público. Não estamos dizendo com isso que o judiciário vai deixar de cumprir o seu papel ou vai transformar uma sala de audiências em um divã, uma sala de audiências em um espaço de terapia. Mas esses parâmetros, esses valores de humanização da justiça são extremamente importantes e não podem ser desconsiderados em uma demanda judicial. como fazer, em que medida, em que proporção, em que circunstâncias fazê-lo. Um magistrado só vai conseguir compreender isso se ele tem uma análise muito clara, muito precisa do público, do cliente, daquela pessoa que ele está atendendo. Se ele não está no juizado especial, atendendo a população, se ele está numa vara de fazenda pública, numa vara empresarial, muito possível que aquele público deseje muito mais uma audiência celere, técnica, e que não se margeie de forma alguma com questões periféricas e emocionais que fujam da perspectiva maior da demanda, que é que direito ser aplicado, quem tem razão, quem paga o quê para quem. O magistrado que, por sua formação, começa a carreira de forma generalista, assumindo várias empresariais, assumindo juizados, vários criminais, várias cíveis, até assumir de uma maneira mais definitiva uma vara judicial, ele precisa ter esse conhecimento, ele precisa ter essa sensibilidade para que ele possa se moldar a essas múltiplas perspectivas. E seguramente isso não se restringe ao judiciário, na pessoa do magistrado. Isso vai além, isso vai ao serventuário. O serventuário que dá o atendimento no balcão e que, como já mencionamos lá na primeira aula, não pode chegar para uma parte humilde e com baixa escolaridade num juizado e explicar que o processo está concluso, como se fizesse todo sentido do mundo. E como entender, então, essas múltiplas nuances do cliente? É preciso que a gente contraste essas múltiplas nuances do cliente com uma perspectiva de atuação do profissional. Como é que a gente faz isso? A gente pode fazer isso tomando como base um conceito antigo, atividade meio e atividade fim. É muito comum começarmos a estudar atividade meio, como advocacia, onde você não tem nenhuma obrigação de ganhar a causa, e o judiciário muito mais alinhado a uma atividade fim, a prestar a tutela jurisdicional. Vamos, então, aprofundar esse conhecimento. Mas, antes disso, vamos chamar a nossa primeira pergunta. É possível estabelecer uma imagem de que a população é um cliente e não pode criar uma ideia de mercantilização da justiça? De forma alguma. A ideia de mercantilização da justiça não se aproxima nem um pouco da valorização do cliente, da valorização da sociedade. Quando um tribunal olha para a pessoa, para o demandado, para o demandante, para aquele que busca na justiça a solução do seu conflito com mais respeito, avaliando ele como cliente, avaliando as suas demandas específicas, buscando prestar um serviço com mais qualidade, porque parou para pensar, discutir e entender essa pessoa enquanto cliente, seguramente você tem um efeito social positivo muito maior. Não vai se estar vendendo decisões judiciais, mas nós vamos estar prestando um serviço de maior qualidade, de maior eficiência ao nosso público, à nossa sociedade. O judiciário só cresce, só ganha, e seguramente a imagem do poder judiciário junto à população só vai, num longo prazo, aumentar em credibilidade, aumentar em valor, aumentar em importância. Mas isso só vai acontecer quando a gente tratar essa pessoa, esse demandante, esse demandado, com esse maior índice de respeito. Quando a gente fala em cliente para advocacia, nós estamos realmente falando, muitas vezes, na relação comercial, na relação profissional, muitas vezes, paga, quando eu não estou tratando aqui de advocacia gratuita. Quando eu estou falando em cliente, sob o ponto de vista do judiciário, nós estamos falando muito mais em respeito, muito mais em respeito à pessoa do demandante e do demandado. E esse respeito passa por eu ter o interesse, como uma empresa tem no seu cliente, como o advogado tem no seu cliente, em ter o interesse de atendê-lo bem. E não ser apenas um tribunal que vai dirimir conflitos de forma abstrata. Não, eu estou dirimindo conflitos do João e da Maria. Eu estou dirimindo conflitos de pessoas que eu tive o respeito e tive a preocupação de entender, de me adequar às suas demandas e às suas perspectivas. Voltando à questão da atividade meio e da atividade fim, é preciso que se vislumbre que a advocacia não é basicamente restrita à atividade meio. Quando nós trabalhamos a atividade meio dentro de um contencioso, é verdade que o advogado não pode prometer vencer a causa. Mas, precisamos avaliar que nós temos também a advocacia consultiva. E dentro da perspectiva da advocacia consultiva, muitas vezes, estamos contratando um parecer. Estamos contratando a realização efetiva de um planejamento tributário ou de uma reestruturação societária, onde se será contratado, portanto, para realizar uma fusão, uma cisão, uma incorporação de empresas. Há um objetivo a ser concluído, há algo a ser entregue. Estamos, então, diante de uma perspectiva de uma atividade fim. E o Poder Judiciário? Ele é apenas uma atividade fim? Ele entrega a tutela? Veja, a perspectiva do demandante demandado, muitas vezes, não é essa entrega. Porque só interessa ao cliente quando a entrega sobre essa perspectiva mais engessada, sobre essa perspectiva mais restrita, é uma entrega favorável. O cliente enxerga essa atividade fim do Judiciário sobre uma outra perspectiva. para o cliente, para a pessoa demandante demandada, o Judiciário é muito mais uma atividade meio, uma atividade onde ele pode garantir o seu direito, onde ele pode levar o seu conflito de interesses para ser julgado. E o Judiciário não pode se comprometer com a entrega de uma decisão favorável. Ele entrega uma tutela jurisdicional para a causa, para a discussão. Então, para a discussão, ele entrega tutela jurisdicional. E o que ele entrega para as partes? Ele entrega possibilidade de defesa. Mas ele não entrega só a possibilidade de defesa. Ele entrega outros serviços. Ele entrega serviços que dão a essa pessoa dignidade. Ele entrega um meio dessa pessoa, um espaço, um meio, um local para essa pessoa se defender, para essa pessoa se expressar quanto aquilo que vem sendo maculado em seus direitos. Isso tudo não é um mero discurso. Isso tudo é uma visão que nós precisamos ter para atingir maior eficiência, atingir um maior nível de qualidade do Judiciário, através do que muitos chamam de humanização da justiça. Essa humanização, ela está alinhada exatamente a essa perspectiva de enxergar o profissional, a parte, como interessada em uma prestação de serviço, interessada em uma prestação de serviço que está sendo realizada pela serventia, está sendo realizada pelo serventuário que lhe atende no balcão e lhe explica a fase processual e pelo magistrado. Sim, pelo magistrado que precisa deixar de ser apenas um promotor técnico da entrega da tutela jurisdicional. A nossa perspectiva de saber o que é certo, o que é errado, como se dá e como não se dá a nossa atividade. É preciso que nós passemos a entender a perspectiva do cliente, como ele nos enxerga e a partir dos fatores que nos demonstram como ele nos enxerga, nós possamos reavaliar se estamos os atendendo e se estamos no caminho certo. Vamos agora chamar a nossa segunda pergunta da aula de hoje. Como a administração judiciária deve lidar com as expectativas de seus clientes, já que uma das partes em tese vai sempre perder? Exatamente quando nos afastarmos de uma maneira definitiva de que ao judiciário cabe entregar a tutela jurisdicional pura e simplesmente, como se estivéssemos tratando de uma atividade fim. Nós precisamos passar a valorar a atividade do judiciário sobre o aspecto do que ele entrega além da tutela, de como ele entrega essa tutela, porque, para as partes, muito mais importa como essa entrega é feita do que o seu resultado. Óbvio que o cliente quer sempre ganhar, individualmente a parte quer ganhar, mas quando avaliamos que numa causa existem sempre dois lados e um lado não ficará satisfeito com o conteúdo da decisão, ele precisa ficar satisfeito ao menos de que o processo foi correto, o processo foi eficiente, porque lhe trataram com respeito, porque ele teve qualidade de atendimento, porque o processo foi rápido, rápido de forma proporcional àquilo que ele esperava ou aquilo que ele desejava. Sobre esses aspectos, haverá sim uma satisfação até da parte vencida, porque a parte vencida não ficará satisfeita com o conteúdo da decisão, mas ficará satisfeita com o nível de prestação de serviço que aquele tribunal lhe ofereceu. E é isso que a administração judiciária precisa fazer, se preocupar com o nível de prestação de serviço que vai entregar a população e a decisão judicial fica dentro do escopo do magistrado. Vamos avaliar agora uma outra questão, como esse cliente decide pela contratação. Só do ponto de vista do advogado, como esse cliente escolhe o seu advogado, escolhe contratar o advogado e como esse cliente escolhe então demandar na justiça. Aí uma junção, uma conexão entre esses dois fatores. Muitas vezes esse cliente procura primeiro o advogado e a partir da discussão com esse profissional ele chega à conclusão de demandar ou não junto ao Poder Judiciário. Muitas vezes esse cliente ele decide por ingressar no Poder Judiciário com uma demanda e a partir dali ele busca a contratação de um profissional que defenda os seus interesses. Mas qual é o ponto de partida? Quando é que ele decide contratar esse profissional e demandar junto ao Judiciário através de uma tomada de uma outra prestação de serviço? Ele vai avaliar as chances de êxito dele, as chances de vitória, as chances de derrota, vai avaliar se aquilo faz sentido, se ele compreende que aquele é o melhor caminho. e para isso ele faz uma espécie de gestão de risco de contratação. O que significa gestão de risco de contratação? Basicamente significa que quanto maior entendimento ele tiver do processo que ele vai se submeter e quanto menor for a complexidade daquilo que ele vai discutir, mais fácil ele contrata porque ele enxerga um menor nível de risco naquela contratação. E em sentido oposto, se eu tenho um maior nível de risco, se eu tenho um total desconhecimento daquele procedimento, um total desconhecimento daquilo que vai me acontecer, aumenta o meu risco e reduz a minha perspectiva de contratação. Se a gente então contextualizar isso para aspectos fora do ambiente jurídico, poderíamos traçar alguns exemplos de mais fácil entendimento. Vamos imaginar aqui a troca de uma fechadura em casa. Você então quer trocar uma fechadura, não é um profissional da área e vai contratar um chaveiro. O conhecimento do procedimento que será realizado é um conhecimento que você tem, você sabe que não existe uma grande dificuldade. Você entende que procedimento chaveiro vai realizar para trocar aquela sua chave, aquela sua fechadura. E ao mesmo tempo, a sua necessidade não é de uma complexidade tamanha, afinal, você está trocando uma fechadura, você está trocando uma chave. Como então é algo muito simples, trocar uma fechadura é um problema pequeno e ao mesmo tempo você tem um processo, um processo delineado também de fácil conhecimento, você contrata um chaveiro sem maior dificuldade. Vamos mudar esse profissional, agora você está com um problema na parte elétrica e você também não é eletricista. Bom, esse problema na parte elétrica também não é de uma complexidade tamanha. Você sabe que terá que de repente trocar a fiação ou trocar um conjunto de disjuntores, mas você não tem a mínima ideia de como isso é feito. Ou seja, você não sabe avaliar a complexidade que o profissional vai ter para trocar aqueles disjuntores. Então, você já passa a ter um risco de contratação moderado, porque apesar de você entender que há um nível baixo de complexidade, você não consegue avaliar muito bem qual a necessidade de ter um melhor ou pior eletricista, qual a diferença que esse profissional vai ter na hora de trocar esses disjuntores, porque você não conhece o processo, você não conhece o caminho que esse eletricista vai percorrer para conseguir compreender se vale a pena pagar mais ou menos por um profissional mais ou menos qualificado. Agora vamos para um profissional liberal, não vamos fazer a comparação ainda com o advogado, vamos pegar um médico, vamos trabalhar agora com uma cirurgia, e na primeira cirurgia nós vamos utilizar como um cliente médico. Esse cliente médico entende que essa cirurgia é muito complexa, é muito complexa porque é uma cirurgia, estamos falando aqui de uma cirurgia grave, uma cirurgia que exige internação, que exige anestesia geral, então ele sabe que a necessidade dele é muito complexa, porém, como ele é médico, ele tem um bom conhecimento do processo, então ele sabe exatamente o que contratar, que profissional contratar para atendê-lo na sua demanda específica, e se ele consegue entender o que o profissional irá realizar, ele consegue com maior facilidade escolher esse profissional e, portanto, ele também terá uma percepção de risco moderada. E agora, eu trato de uma cirurgia também do mesmo nível de complexidade para um leigo. Ora, esse leigo, ele entende que a necessidade dele é muito complexa e, se for menos complexa do que de fato é, por não compreender, por não conhecer, para ele o valor é de alta complexidade, porque afinal é uma cirurgia, e ele não tem o mínimo conhecimento do processo, portanto, ele também tem uma dificuldade muito grande em desenhar se um profissional com pouca experiência conseguirá realizar com a mesma eficiência um profissional de altíssimo renome, de alta experiência, de muitos anos realizando aquele procedimento. Então, a valoração dele aqui é de alto risco. na hora dele decidir, ele terá uma dificuldade muito maior. Essa operação, portanto, de valoração de risco é fundamental para que a gente consiga entender como o cliente enxerga o profissional, o que o cliente está buscando quando procura determinado profissional e o que ele espera encontrar na justiça quando a procura. Entendendo melhor esse risco de contratação que é uma avaliação inerente do cliente e não confundindo esses riscos com o nosso conhecimento técnico e pessoal sobre a causa, compreenderemos melhor esse cliente e o atenderemos melhor com mais eficiência e mais qualidade. Vamos então agora chamar a nossa terceira pergunta de hoje. Como o advogado pode deixar seu cliente satisfeito quando eventualmente perdeu uma causa? Primeiro, nenhum cliente fica satisfeito quando perde a causa. Isso é natural. Ele está contratando os seus serviços, ele está buscando o êxito. Exatamente nessa perspectiva que ele buscou o seu serviço. Mas nem sempre ele sai insatisfeito com o profissional que ele lhe atendeu. Para isso é preciso que a gente lhe forneça o que? Informação. A avaliação que fizemos sobre a perspectiva de risco de contratação, que é aquela avaliação que o cliente faz, é preciso que interaja com o profissional. Quando o cliente chega com uma demanda que ele entende muito complexa e não conhece o processo, não conhece o delinear, o caminho que aquilo vai tomar, mas encontra essa informação no profissional que lhe atende, ele se torna muito mais seguro, muito mais atuante junto dos seus desejos, da sua perspectiva de vitória, isso faz então com que haja um maior nível de satisfação com a prestação de serviço contratada. O grande problema é que essa diferença de percepção entre o que nós conhecemos como complexo enquanto operador de direito o que nós conhecemos enquanto complexo, enquanto administração judiciária e a percepção do cliente, essa distância muitas vezes é abismal e quem deve reduzir essa distância são os operadores. Não adianta o magistrado, a serventia entender que o processo do juizado é um processo simples, porque não é para a perspectiva de um leigo. Para a perspectiva de um leigo, um processo judicial é sempre algo complexo, que na ideia dele cabem recursos infinitos, que na ideia dele qualquer causa chegará a 30 anos. Quando a gente tem informação, quando os profissionais do direito entendem essa pessoa como uma pessoa cliente, uma pessoa que contrata um serviço que precisa ser prestado com qualidade, ele presta as informações para que ele entenda de uma maneira mais serena o nível de complexidade daquilo que ele foi buscar e entenda o caminho, o processo com que aquilo se realizará diante dessas informações seguramente ele entenderá melhor e ele ficará satisfeito com a prestação de serviço que lhe será ofertada, que lhe será oferecida. Nessa perspectiva que nós abordamos, eu quero destacar um ponto crucial, que é uma perspectiva ligada diretamente ao advogado, na hora que ele analisa a sua carteira, analisa seus clientes. Alguns estudos sugerem que um cliente frequente custa cinco vezes menos do que um novo cliente. Isso nos dá uma perspectiva importante de como um cliente satisfeito gera um nível de qualidade e gera um retorno para o negócio advocacia muito maior. Então, ganhando ou perdendo, se eu lhe presto mais informações, se eu lhe respeito e se eu trago esse cliente para o conhecimento daquilo que ele está contratando, esse cliente ganhando ou perdendo se torna um cliente frequente e um cliente frequente custará cinco vezes menos na média. Um outro dado específico é uma pesquisa que diz que na média e não é uma pesquisa para a área jurídica, nós estamos fazendo apenas um grau de comparação, 20% dos seus clientes são responsáveis por 80% do seu negócio. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que normalmente uma pequena parte da sua carteira acaba gerindo o seu escritório e isso cria uma sensação negativa de que existiriam portanto maus clientes, existiriam clientes descartáveis aonde 80% então da sua carteira precisaria ser deixada de lado e você deveria se concentrar em 20% apenas do seu negócio. só que o que a gente precisa perceber muito pelo contrário é que nós ampliamos de forma desmedida e sem planejamento estratégico a nossa carteira pulverizando a nossa atuação profissional sem nos dar conta de parâmetros importantes que tornariam esses outros 80% e é claro que não necessariamente a proporção é essa tão excepcionais e tão bons contra os supostos 20 melhores clientes. o que que a gente precisa fazer? A gente precisa avaliar o custo-benefício das demandas nessa relação cliente-escritório. Isso está alinhado aqui, isso está alinhado à especialidade da sua equipe, à especialidade do seu escritório. Quase sempre você ouve advogados novos, o pessoal que começou agora, tem 3, 4 anos atuando, que começaram a atuar nas chamadas qualquer causa. Ele se especializa em direito criminal, mas no início se aparecer um divórcio, se aparecer um inventário, ele também acaba aceitando aquela causa. Com o tempo, seu nível de especialização vai fazer com que lhe falte conhecimento técnico, que lhe falte equipe, que o custo-benefício daquele divórcio, daquele inventário, acabe comprometendo a própria rentabilidade do negócio. Então, a grande questão é gerenciar o seu padrão de qualidade, primeiramente, não analisando o cliente, mas analisando a sua capacidade de operação, a sua capacidade de atuação especializada. um planejamento de longo prazo pode lhe auxiliar nesses cenários. Ah, eu não posso atuar em vários segmentos? Pode, desde que você consiga criar um planejamento estratégico de longo prazo, onde, por exemplo, na sua banca de advocacia, você possa ter tantos profissionais especializados e tantas operações, tantas operações específicas para cada segmento, para cada área, que ele dê condições de absorver múltiplas demandas. se assim não for feito, seguramente, você terá no longo prazo uma grande parcela dos seus clientes que não serão atendidos com a mesma eficiência do que os seus principais clientes e vai gerar uma imagem, uma deficiência, uma redução de credibilidade da sua própria banca, do seu próprio escritório. Certamente, esse cliente sairá muito mais satisfeito. Na próxima aula, trabalharemos estratégias específicas de serviço. Aguardo vocês na nossa aula de número quatro. Até lá, muito obrigado. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, sabedireito arroba stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. www.tvjustiça.jus.br